Mas esse lance de tomar o álcool aí, tu toma na tua casa sozinho? Sozinho. É porque, cara, quando eu comecei a ganhar dinheiro e quando eu comecei a ganhar seguidores, eu não ganho muita grana, já pra dizer logo. Mas a gente ganha uns trocos aí pra fazer umas divulgações. Mas a grande questão nem é pelo dinheiro, cara. É pelo... Quando eu fiquei famoso na internet, todo lugar que eu ia, as pessoas me ofereciam a mesma coisa. Olha o Janho, cara. Dá uma bebida pra ele. Janho, toma uma cerveja aí, Janho. Vem pro churrasco com a gente. Nos primeiros seis meses, todo lugar que eu ia, as pessoas me davam cerveja. Eu bebia todo dia. E quando eu me dei por conta, eu já tava dependente do álcool. Eu já não bebia, já só quando eles me ofereciam. Daí eu pegava com o meu dinheiro também. Deixava de comprar minhas coisas que eu gosto pra... Ficar mais bebendo. Às vezes tava bebendo de manhã. Daí, como é um... Como o emprego da internet não é um emprego comum, que você faz seus horários e você... Se você quiser fazer, você faz. Não quer fazer, não faz. Qualquer hora era a hora. Você ia, bah, tava num posto ali, ah, vou pegar uma cerveja. Daí pegava mais uma e mais uma. E isso foi muito prejudicial pra mim. Foi foda, meu. E aí, isso aí tava te levando pra... Tava me trazendo de volta a dependência química. Tu tava falando que... Como era o nome da tua primeira esposa? Luciana. Tu tava falando quando a Luciana caiu, você lutou por ela ali quatro anos, daí caiu também. É. E como é que tu fez depois disso? Cara, eu fiquei trabalhando no caminhão do lixo um tempo, daí eu abandonei ela, né? Pra... Abandonei o barco e... Fiquei trabalhando cinco anos no caminhão do lixo daí. Só que ali eu tive várias recaídas consecutivas. Eu caía e levantava, caía e levantava. Daí eu conheci a minha segunda mulher. Essa durou alguns dias, só durou seis meses. Passou um tempo, caí e levantei, caí e levantei, daí eu conheci a terceira. Nessa terceira eu continuei no caminhão do lixo mais um tempo, daí eu trabalhava em dois empregos. Nessa época eu fiquei quatro anos limpo. Porque eu me entreguei de corpo e alma pra aquela relação ali, me senti acolhido, me senti parte de uma família de novo. E... E tentei melhorar. Melhorei, lutei pela minha vida mais uma vez. Só que a minha mulher, ela era de boate, né? Ela era uma garota de programa. Ela tinha problema com maconha daí. E quando faltava em casa, ela se tornava agressiva comigo às vezes. Entendi. E foi passando, o passar do tempo foi fazendo com que esfriasse a nossa relação. Depois desses quatro anos que eu fiquei sem ela, eu acabei caindo de novo. E daí caí um tombo bem grande, daí eu fiquei mais três anos mal. Entendi. E daí voltei assim, daí comecei a trabalhar em indústria do tabaco. Daí eu comecei a trabalhar em fumageira. Trabalhar no processo do tabaco, né? Mas pra sair do... pra se levantar, tu se levantava sozinho ou tu tinha... Eu me levantei muitas vezes sozinho. É? Mas a minha avó tentou me ajudar bastante. A minha avó foi uma pessoa que sofreu muito com isso. Eu fiz a minha avó sofrer muito com... A minha mãe foi embora de casa, né? Na época que eu comecei nessa história. Porque ela se assustou. Ela me viu com 47 quilos. Ela não sabia o que fazer. Ela simplesmente se desgostou da vida e foi morar na roça, né? Nessa roça ali que anos depois eu comecei a voltar pra lá. Quando eu já... Quando eu tentei subir a superfície de novo, eu voltei lá pra minha mãe pra ajudar ela, né? Nesse meio tempo eu trabalhei quatro safras de fumo, né? Isso dá quanto tempo? Cara, faz... Não, não, não. Quatro safras de fumo dá quanto... Quantos anos dá quatro safras? Quatro safras é quatro anos que você trabalha seis meses. Entendi. Seis meses por ano. Você faz a safra. Daí você sai do processo do tabaco e vai pra lavoura pra colher. Daí você colhe e volta pra safra de novo. Na verdade é safra o ano todo. Só que uma parte do ano você colhe e na outra você processa ele, né? Entendi, entendi. Daí eu trabalhei quatro anos nisso, ó. Seis ou sete anos atrás. Daí meu último emprego foi nas rodovias. Entre um trampo e outro eu ajudava a mãe na roça. E ali eu comecei a criar os memes, né? Pode crer. E sempre lutando, né, meu? Sempre lutando. Sempre tentando ser uma pessoa melhor. Eu nunca me entreguei pra isso. Nunca fui feliz na situação que eu vivi. Eu tenho muito amor à vida. Muito amor pela natureza. Cada dia pra mim é um milagre de Deus. E eu acho que essa admiração que eu tenho pelo universo fez com que eu lutasse com unhas e dentes e conseguisse retornar à luz sempre. Várias vezes. Eu tô sempre indo em busca da luz. Eu quero viver, cara. Eu amo viver. Eu tô sempre indo em busca da luz. 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 Eu tô sempre indo em busca da luz.